Existe um negócio no celular que se chama tela inicial e existe outra coisa que se chama gaveta de aplicativos ou bandeja de aplicativos. Cada um chama de um jeito. Mas então vamos lá. Existem duas coisas, né? Um é a tela inicial e dois é a bandeja de aplicativos. A tela inicial do celular, quando você aperta no botão central que fica aqui embaixo ou se o seu celular está igual o meu no modo de gesto e você arrasta para cima, você vai aqui, eu estou aqui dentro do aplicativo, aí eu aperto no botão inicial ou arrasto para cima e eu caio onde? Na tela inicial. Então, o celular tem esses dois estados aqui, né? Existe a tela inicial e existe a bandeja de aplicativos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, aqui na minha bandeja de aplicativos, geralmente eu acesso a bandeja arrastando para cima. Geralmente é arrastando para cima. A bandeja, aqui está mostrando os aplicativos que estão instalados no celular. E o trem decidiu passar agora. Tudo bem. Tudo bem. O trem pode passar a hora que ele quiser. Então, eu acho que vocês vão ouvir um barulhinho aí no fundo do trem. Se ele não buzinar, né? Mas então vamos lá. Então, aqui você tem o quê? Você tem os aplicativos que estão instalados no celular. E, lógico, né? Aqui, nessa tela, se eu remover algum aplicativo dessa tela aqui, por exemplo, tem um aplicativo que é o Kindle. Se eu apertar nele, segurar e soltar, vai aparecer o botão de desinstalar. Se eu remover o aplicativo dessa tela aqui da bandeja, eu vou estar tirando o aplicativo do celular. Do celular. Agora, se eu vier aqui na tela inicial e eu aperto em um aplicativo e aperto no X, eu não apaguei o aplicativo. Eu apaguei o atalho para o aplicativo. Então, se a gente fosse colocar a principal diferença entre a tela inicial e a bandeja, é esse. A tela inicial, a gente tem os atalhos para os aplicativos. Então, vou traduzir a sua pergunta. Como que faz para arrastar o símbolo do celular para cima, na tela do celular? O que você quis perguntar foi o seguinte. Como que eu coloco um atalho para o Google na tela inicial? Foi exatamente isso que você quis perguntar. Então, para colocar um atalho do celular, da bandeja, na tela inicial, você vai localizar o aplicativo em questão. Então, por exemplo, o Google. Eu aperto em cima do aplicativo, seguro. E depois eu arrasto ele. Não soltei meu dedo hora nenhuma. Agora sim, eu defino onde o aplicativo vai ficar. E aí, eu solto o dedo. E aí, um atalho para o aplicativo é criado aqui na tela inicial. E é interessante, né? Eu posso criar quantos atalhos eu quiser. Posso ter aqui, ó. Uma tela inteira cheia de Google. Não faz sentido nenhum, né? Mas eu posso ter. Então, essa é a principal diferença entre a tela inicial, que é aqui onde ficam os atalhos, e a bandeja de aplicativos, que é onde ficam os aplicativos que estão instalados no celular. Tá bom? E recapitulando, para você colocar um atalho na tela inicial, você aperta em cima do aplicativo, segura, não solta o dedo, e arrasta para algum sentido. Aí embaixo vai aparecer a tela inicial, e você pode soltar em algum lugar aqui da tela. Tá bom? Então, é desse jeito que você cria os atalhos. Tchau. 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 Tchau.